Meu intuito é te apresentar uma oportunidade de criar uma renda extra de até 20 mil reais por mês com canais de corte no YouTube. Sim, é possível criar um canal que te gera mais de 20 mil reais num único mês. Eu fiz 4.643 dólares e 68 centos. A cotação do dólar nessa época era 4,94, então eu consegui exatos 22.939,77 centavos em um único mês. Eu penso no seguinte, se eu tiver bilionário e eu não tiver o respeito, não adianta nada. Pra mim não adianta, irmão. Você vai ser só um rico bobo. Eu quero ser eu, exatamente. Eu quero ser eu, ter o meu dinheiro, ter o meu trabalho, ter a minha vida no geral, ter a minha caminhada, a minha trajetória sem mancada. Se eu errei também, eu acho que eu devo ter visto onde eu errei, tentei consertar com o tempo, não permaneci no erro, que no caso permanecer no erro é a burrice. Você falou que trombou o TZ no estúdio há anos atrás, e você falou isso no som com o Matuê, né? Que você tava no show dele, essa parada é real mesmo? Você foi num show do Matuê e depois passou três anos, vocês fizeram aquele som mesmo? Óbvio, pô. Louco, esse som quando eu ouviu, eu falei, caralho, que som. O Matuê é inclusive um mano que, pô, assim como o BK foi pra mim, que me levava nos shows pra cantar com ele, quando eu só tinha uma música lançada ainda. E BK, parabéns, irmão. Mano, a gente precisa falar disso. Acho que a minha maior decepção desse ano foi não ter ido no show do BK agora, na Fundição Progresso. Ele é por reto. Ele é muito monstro. Eu fiquei vendo os vídeos assim, mano. Eu tive uma parada do UFC e, mano, acabei esquecendo do dia. E ele falou comigo dias antes, assim, qual é, irmão, vai estar lá? Mano, vou, claro, pá, não sei o quê. Foi aquele que ele desceu de, tipo, um asa? Puta que pariu, mano. Muito bravo, mano. O BK, eu sempre faço questão de falar que é, mano, meu professor do bagulho, que é o cara que me ajudou demais no meu início, que é um cara que me ensina muito, meu irmão, tá ligado? Assim como a gente tava falando do Scoob, o BK é esse cara pra mim também, um cara que eu faço questão de ver muito bem, porque é um cara que me ajudou muito na minha vida, assim. Mesmo não querendo, assim, ah, vou fazer isso pra ajudar ele. Não, mano. Natural. Voluntariamente mesmo. E assim como eu tava falando, assim como ele me ajudou, assim como ele me levou diversas vezes pra cantar em show dele, o Matuê já fez isso por mim também. Sério? Eu ia no meio do show, falava, pô, moleque aqui do Rio, vai cantar um som aqui, pá, e botava eu pra cantar, tá ligado? Então é um cara que, pô, há uns 3, 4 anos atrás, eu ia no show dele e ele me deu a oportunidade pra cantar. 3, 4 anos depois, a gente fez uma música aí que estourou, graças a Deus, sem clipe, sem nada. Isso que eu ia falar, mano. Só soltaram o bagulho. Foi o Rio, se ligou. Então é isso, eu faço muita questão de deixar estampada a minha gratidão por pessoas que fizeram por mim quando o Lennon ainda não era o L7, se ligou? Porque agora, agora, acho que agora não tem muito mais isso, tipo assim, ah, a pessoa vai me ajudar muito fazendo isso por mim. Não é pra soar pré-potente, não é porque eu me acho, não é não. É mais pelo fato, tipo, pô, mano, meu bagulho aconteceu. Sendo realista, minha parada aconteceu. Hoje em dia eu tenho muito mais pra fazer, pra ajudar outras pessoas do que alguém fazer pra me ajudar. Porque, pô, mano, se ninguém fizer nada por mim, eu já vou estar aí, mano, meus shows já vão estar sendo vendidos, minhas publicidades já estão sendo feitas. Você já corre muito com as suas pernas, tá ligado? Não com as minhas pernas, com a perna de geral que corre comigo. Sim, óbvio. Mas, se ligou, é uma parada que foi, graças a Deus.